O que adianta apagar o meu número da gente? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito Por que adianta apagar o meu número da gente? Doa mais de duas horas Ensaiando uma recaída No meu já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem pra ver Se com inspiração e ou de parela Ela vem com um impoãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho Atende aí Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho Atende aí Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Mas quando eu desci Que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tarde Cê sabe fazer Se me desce amor do tarde Me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero é dar alguma Mas Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaído Cê fica me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Pacaído Cê fica me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Pacaído 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 Beleza, gente? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.